Fala aí minha rapaziada, como é que são vocês? Tranquilos? Neste vídeo eu vamos falar sobre John Amplificado, ele que está estourado em todo o cenário nacional com a música Chega e Senta. Mas onde é o assunto eu gostaria de pedir pra você que está chegando aqui agora, primeiramente seja bem-vindo ao nosso meio de canal. Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho de notificações e é claro, deixar o seu like para você ser lembrado toda vez que eu postar conteúdos novos aqui. Lembrando a todos que este é um canal de entretenimento, onde eu trago notícias, polêmicas, histórias, curiosidades e muito mais. Por isso que é muito bom você ser inscrito e ativar o sininho. Neste vídeo nós vamos falar sobre John Amplificado, cara, ele está muito estourado com essa música aqui que eu vou deixar pra vocês, que é Chega e Senta. Vale a pena ressaltar que essa música ganhou grandes proporções logo após Henrique da dupla com Juliano dançar e o vídeo viralizou de uma maneira gigantesca lá no TikTok. E automaticamente a música virou uma das mais tocadas do país. Porém, o que muitas pessoas acham é que John Amplificado apareceu para o mercado agora e deu a sorte de Henrique da dupla com Juliano dançar sua música. Mas não. Em algumas entrevistas, John já deixou bem claro que ele canta desde muito novo e que ele já cantou em alguns lugares do Nordeste. Mas a sua carreira ganhou grande proporção mesmo é nesse exato momento. A música Chega e Senta aí já está com quase 30 milhões de visualizações. Possa ser que quando você for assistir esse vídeo aí a música já passou. Mas enfim, rapaziada, o que eu vim passar pra vocês nesse vídeo é que John, ele fez uma live lá no Instagram, onde supostamente ele estava dando uma entrevista para alguma rádio ou algum podcast, eu não sei ao certo. Ele acabou falando como foi que surgiu o projeto. Ele também acabou falando como foi que ele encontrou Vander da Work Show, onde segundo o cantor ele postou um vídeo lá no grupo do WhatsApp. E Vander viu o vídeo e entrou em contato com o contratante que era amigo dele ou é até esse exato momento. E na hora que entrou em contato ele não acreditou. Enfim, eu achei muito interessante isso e resolvi mostrar aqui pra vocês. Vamos ver um pouco dessa entrevista. A gente começou, eu comecei com os meninos, eu falei nas obras que eu estava imaginando, o que que eu quero fazer no outro. Até chegou a Chega e Senta. Tanto que eu tenho um vídeo que está guardado, que é o vídeo que eu recebi a Chega e Senta, que os meninos falam, John, você não sabe você aqui, tá não sei o que, acho que essa ficou legal e mandaram pra mim. Eu assisti esse vídeo ontem. Você viu esse vídeo? Olha que bacana, mas quando eu falo isso, a galera às vezes fica impressionado, porque assim, não foi uma música que, claro, tiveram outras músicas do Projeto C, que eu peguei porque eu gostei da música. Escutei uma música de Hugo Bostor, a inspiração dele. E aí quando eu falo que a Chega e Senta foi feita pro Projeto, pro Projeto do John amplificado, a galera faz, caramba, velho, que é isso, que realmente é impressionante, né? Diretamente, né? Diretamente, né? E como eu tinha dito, esse trabalho agora intensifica mais, porque é uma responsabilidade de todo o grupo, né? É o John hoje, que é o primeiro lugar, Spotify, e é óbvio que o RKS não vai deixar essa batera cair, né? Então, tem muita coisa boa, a gente tá aí. Tá bem que mais aí, que eu posso falar, né? Então, a gente tem muita coisa pra assaltar, né? A gente gravando a NBA 12 páginas, tem o single também, e a gente tá vendo a melhor estratégia, mas assim, muito em breve a gente vai tá soltando coisa nova, não vai parar mais. É, não pode, né? Tem muita coisa, se a gente se preparou, pra quando a gente largar, se já tivesse uma muita coisa, entendeu? Então, a gente tem muita coisa preparada, já pronta. Não, mas vocês descobriram esse menino, ele veio de lado pra vocês, vocês acharam ele, como ele foi? Então, o que que acontece? Desde que eu cheguei aqui em Goiânia, a primeira vez, minha vida virou uma loucura, né? Eu vou até falar com meus seguidores, que eu acho que eles nem sabem disso, né? Como foi tudo. A galera que tá me conhecendo agora é uma coisa, a galera que já me conhecia antes do John Mificado, do John Geração. É, dá impressão que ele apareceu assim do nada. É, o que que acontece? Eu tenho dez anos de carreira, onze anos de carreira, né? Eu comecei com quatorze anos. E eu sempre assinei como John Geração na minha cidade, na minha região. E fiz uma carreira muito bonita lá, foi muito abraçada pelas pessoas. Já acompanhava, já conhecia. Criei muitos amigos, tive muita gente que curteu meu trabalho. E eu recebi uma ligação de um contratante meu, que ele é do Tocantins, que é o Jardis. E o Jardis, ele queria montar uma banda, tal, não sei o que. E falou com o menino, e eu, como velho, eu tava no meio da pandemia, né? Meio sem perspectiva, disse, cara, eu toco, vamos ver o que é que dá. Eu tô fazendo muita coisa, eu vim pra Goiânia e a gente foi gravando mais fácil. Eu tô tentando resumir, que não foi tão simples assim. No meio dessas faixas, surgiu um terceiro elemento, falando, ó, era o caso de um gravador. Eu também não preciso citar, não precisa. Falou, ó, eu vou gravar, eu vou gravar um, vem pra cá que eu vou gravar um repertório pra vocês, pra ele tal, não sei o que. E a gente assina com a gravadora. Falou assim, a gravadora, ela vira seu ser. Eu falei, não, não tem problema. Top, né? Eu já ia ter um curso pra gravar qualquer coisa. Ele ia gravar um MP pra mim, ia ser ótimo, velho. E aí ele já me levou pra conhecer o Gênero, né? Já me levou no FKS, que eu já conhecia. Eu tinha ido na FKS umas duas vezes com o GD até. Eu acho que isso ainda não tava lá. Não, ainda não tava. Conheci o Blaine lá, com o Gabriel. E aí o que que acontece? Eu peguei e comecei a conversar com o Gênero. A gente foi conversando tal. E a gente definiu algumas músicas, eu lembro, na época. E eu voltei pra Recife, pra resolver umas coisas que eu tinha pra resolver. Coisa burocrática. Eu tinha uma gravadora, eu tinha uma distribuidora de tal, lá que eu precisava romper o contrato. E aí eu voltei pro Recife pra resolver. E porque eu disse, não, acho que vai dar certo e tal. E pra voltar, nesse meio tempo, foi que a coisa começou a mudar. Por quê? Nesse meio tempo, foi que o Wander viu um vídeo vendo um grupo de WhatsApp. Você vê como é Deus. O Wander viu um vídeo vendo um grupo de WhatsApp. Falou com o Jalles. O Wander, pra quem me conhece, é o Wander da última, tá, gente? Pra vocês ficarem sabendo. Agora eu tô no mundo. Não, às vezes eu sou no mundo, tem uma sonhada. Me viu um vídeo vendo um grupo de WhatsApp e falou com o Jalles, né? Não, esse menino, eu gostei desse menino e tal. Como é que é? Como é que tá aí? Pô, né? Eu em Recife, o Jalles menino. O Wander, eu era todo o trauma do WhatsApp. E tinha acontecido umas coisas já na minha carreira, de coisa que batam na praga. De coisa que fazia e não ia. E eu falei, não, é... Eu não acredito não, Jalles. Não vem com essa conversa não, viu? Eu sou aleijado, né? Tô. Falei, ele. Tô falando pra você, eu disse. Não, tá, não sei o que. Ele foi... Foi fazer a negociação lá. Daqui a pouco o Jalles, ele e o Wander, né? Que vídeo, assim, pra mim. Nossa. Falta que eu comecei as pernas a tremer, né? Se é a paz... É... É, a gente foi emocionada e tal. E aí começou a construção do projeto de um amplificado, né? Pois é, rapaziada. O áudio da entrevista não tava muito bom, porque eu gravei esse vídeo logo rápido. Quando eu vi a live, eu falei, opa, vou logo gravar aqui. Vai que suja algum conteúdo. E ele tava dando essa live lá no Instagram. Mas acredito que deu para vocês entenderem o que John quis falar aí nesse bate-papo. Mas enfim, rapaziada. Deixa aqui nos comentários de onde que você é. E se a música Chegue Centro está tocando muito aí na sua cidade. Eu, Emerson Isley, como vocês sabem, moro aqui em São Paulo. E aqui a música está tocando demais. A música está super estourada. Cara, o Nordeste aqui dentro de São Paulo tomou conta. Esquece, fã. Esquece que agora o São Paulo agora aqui é do Piseiro, é do Nordeste. Bom, gente. Muito obrigado por vocês assistirem o vídeo até aqui. Eu espero vocês no próximo. E até qualquer momento. Tamo junto, rapaziada. Tchau.